Eu não quero nem saber como é que vai ser Só sei que essa noite eu vou pegar você Vem comigo que tá suave, só não fica de palhaçada Prometo depois te deixo no portão da sua casa Aí lindona, é pra você que eu tô mandando Aí lindona, é pra você que eu tô mandando Olha só como tu deixou o VDS Mix Novinha do popozão que vive se requebrando Você deixou o moleque babando Você deixou o moleque babando Você deixou o moleque babando Eu não quero nem saber como é que vai ser Só sei que essa noite eu vou pegar você Vem comigo que tá suave, só não fica de palhaçada Prometo depois te deixo no portão da sua casa Aí lindona, é pra você que eu tô mandando Aí lindona, é pra você que eu tô mandando Olha só como tu deixou o VDS Mix Novinha do popozão que vive se requebrando Você deixou o moleque babando Você deixou o moleque babando Você deixou o moleque babando Vai rolar o diguinho, fica só admirando Você deixou o moleque babando Você deixou o moleque babando Você deixou o moleque babando Eu vi desse amor Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Mordo Mordo